Discursos políticos, em diferentes espectros, muitas vezes soam repetitivos e genéricos, se as coisas não estão indo muito bem, é normal mudar. Certo? Não. Errado. Existe um país que gosta de insistir no errado, e romantizar sua falta de planejamento e a pobreza. Esse país se chama, República Federativa do Brasil. O brasileiro não aprendeu a planejar, e sempre precisa de um salvador da pátria, que resolva todos os seus problemas. Esse sentimento de idolatria por políticos populistas, é um cancro na população brasileira. E isso não começou agora. Getúlio Vargas e Lula, que foram os dois presidentes mais populistas da história do Brasil, poucos se importavam com educação, afinal de contas manter as massas ignorantes, e alienadas é fazer com que elas sirvam como massa de manobra para o próprio populista. A alienação é predominante no senso comum do povo brasileiro. Ela está na propaganda cultural, como o jeitinho, que nada mais é que a falta de preparo, e com a romantização da pobreza. No Rio de Janeiro, cidade mais conhecida do país no exterior, ao invés de urbanizar, e integrar as favelas, querem se apropriar das pessoas que vivem lá dentro. Cantores ricos fazem músicas, e clipes nas favelas explorando e vendendo uma suposta alegria de viver nessas comunidades, como se ser pobre, e viver perto do crime, fosse algo legal. Xalatões usam a religião para enganar os mais humildes. E de gambiarras, remendos, e propinas, a história vai se repetindo, sem perspectiva de melhora, o povo venera os homens, o povo elege os homens, mas a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, e é o próprio povo que vai colher o ônus, e pagar a conta, um saldo negativo, fruto de sua própria, ignorância. Música Música Música